Eu sei que às vezes desconfia de mim, monitora as conversas em meu telefone Mas eu te gosto mesmo assim, porque tem ciúmes de mim Eu me sinto teu homem, está sempre por perto de mim Sem brincarinha, você nunca some Seus ciúmes têm momentos de crise, depois somos felizes, com amor somos clones Mas se estou longe de você, me liga toda hora e quer saber Por onde ando, diz que tá com saudade, em breve quer me ver Se está tão ligada em mim, eu também me ligo em você Por teus ciúmes têm momentos ruins, mas tudo passa, logo temos prazer Se estou longe de você, me liga toda hora e quer saber Por onde ando, diz que tá com saudade, em breve quer me ver Se está tão ligada em mim, eu também me ligo em você Por seus ciúmes têm momentos ruins, mas tudo passa, logo temos prazer Tchau Tchau